Não, não há nada de errado com a sua TV. Isso foi só uma amostra de como fica a visão de uma pessoa que tem miopia, tudo embaçado e sem foco. José Eduardo atende adultos e crianças todos os dias no consultório e fala do aumento no número de atendimentos ao longo da pandemia. Quem gostava de ler muito era o nerd que usava óculos, né? E o restante não usava óculos. E aí, de repente, com a pandemia, nós observamos que todos passaram a ser obrigados a ler bastante, que seja um WhatsApp, que seja um computador, que seja uma aula online. Então, essa demanda por óculos, ela aumentou e muito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem hoje 59 milhões de pessoas com miopia, o que representa 25% da população. Estudos apontam que nós vivemos também uma pandemia de miopia entre jovens com menos de 21 anos de idade. A estimativa é que o número de casos da doença entre eles tem aumentado pelo menos 30% nos últimos 12 meses. E não há dúvidas de que esse aumento de casos está diretamente relacionado ao maior tempo de exposição às telas de celular, computador, tablets e até televisão. Tem que se observar muito esse tempo de telas, né? Acho que os pais devem refletir para ele mesmo, porque não adianta o pai estar olhando o celular aqui e falando meu filho, não fica no celular não. Não adianta. Gabriel e a mãe passaram por exames depois de mais de um ano longe do consultório. Apesar das aulas online e das mais de oito horas diárias de uso do celular, Gabriel ainda não precisa de óculos. No começo eu estava vendo meio embaçado. Aí depois, com o tempo, eu comecei a melhorar, ver a vista. Keila vai usar óculos pela primeira vez. Eu trabalho muito, né, com o computador e isso gera um certo desgaste o dia todo. O Gabriel não teve apenas sorte. É que graças ao tempo de brincadeiras ao ar livre, ele consegue dar um descanso para a vista. Uma das dicas preciosas do oftalmologista. Enquanto a criança está brincando, está fazendo esporte, a musculatura do olho, ela está relaxada. Agora, quando a criança está o tempo inteiro aqui, a musculatura do olho está o tempo inteiro contraindo. E aí, quando ela contrai muito aqui, porque nós estamos falando de segundos, mas imagina horas. Quando você olha para longe, está tudo embaçado. Então, eu vou ver o tempo todo.